Ô meus amigos do TikTok, olha eu de novo aqui ó, isso aqui é pra provar aí essas pesquisas que dá o Lula com 48%, já saiu outra hoje, hoje é 22 de junho de 2022 que dá Lula eleito no primeiro turno Eu vou mostrar pra vocês aqui ó, no geral Bolsonaro com 59.6%, com 1.521.919 pessoas com intenção de voto nele né O total dessa pesquisa online aqui ó, 2.553.495 participantes dessa pesquisa Aí agora vamos aqui pro região, o pessoal vai falar assim, é porque Lula no Nordeste, o Lula domina Vamos aqui ó, região Nordeste, certo? Vem aqui a região Nordeste, que teve um total de 883.961 pessoas que participam dessa pesquisa ao vivo até agora né Pesquisa não, enquete Do Nordeste o Bolsonaro tem 48.9% Com um total de 432.310 de intenção de voto E o Lula 325.664 Então é uma diferença boa, 12 pontos de diferença aí E os outros candidatos aí do Cílio pra baixo nem se contam né Então eu saí aqui da região Nordeste E eu vou aqui pra região Norte Pra você ver aí como que tá a região Norte A região Norte, Bolsonaro tem 68.2% Com 137.872 pessoas que votaria no Bolsonaro Pelo menos aqui na enquete ao vivo né E um total de participantes de 202.122 pessoas que participaram até agora O Lula tem 25% Então vamos aqui pra região Centro-Oeste Região Centro-Oeste O Bolsonaro aparece aqui com 77.5% Na região Centro-Oeste Com 134.855 Da intenção de voto Porque é da enquete ao vivo né Total de 174.032 pessoas que participaram até agora né Agora vamos aqui pra região Sudeste Região Sudeste Que aparece aqui ó O Bolsonaro com 60.6% Um total de 613.094 pessoas Tem a intenção de votar nele né E o Lula 32% Então eu não acredito nessas pesquisas que saem Que o Lula tem 45, que tem 48, que é eleito no primeiro turno Essa enquete aqui ó Da região do Centro-Oeste Do Sudeste né Do Sudeste 1.012.190 Pessoa participou Aqui não é enquete de mil pessoas não Então vamos aqui pra região Sul Na região Sul Vamos ver como é que tá aqui na região Sul Região Sul ó O Bolsonaro aparece com 72.5% Um total de 203.814 pessoas Que tem a intenção de votar nele né Um total de participantes até agora 281.224 pessoas Tem a intenção E Lula com 22.4% Então eu não acredito nessas pesquisas aí De data folha e tal e tal E se você vir aqui ó Por estado Aí qualquer um estado Se bater aqui ó Bater num aqui alinhatório Rondônia Nem Nem tava querendo ver Olha como o Bolsonaro tá 72 E você volta aqui ó Se bate em qualquer outro estado aqui ó Bater aqui ó No outro aqui no Paraná 76 Então meus amigos Eu acho que essas pesquisas aí Tá querendo É Eleger o Lula Mas só o que vai contar É o voto na urna Se não tiver fraude O Bolsonaro é eleito no primeiro turno Pode ter certeza Pode ter certeza disso Então é isso aí meus amigos Tô encerrando esse vídeo por aqui agora Deixando um abraço E vamos forte Vamos eleger o capitão No segundo No primeiro turno logo Não é no segundo não Um abraço pra todos vocês E uma boa sorte pra nós todos E que Deus abençoe E vamos ver o Brasil mais feliz Valeu